No México, os primeiros resultados eleitorais do estado de Michoacán, o mais violento do país, mostram uma batalha acirrada entre os três principais partidos do país. As eleições deste fim de semana foram realizadas sob forte esquema de segurança. O candidato do Partido Revolucionário Institucional, Fausto Valejo, conta com 35% dos votos. Já a candidata do Partido Ação Nacional, Luísa Maria Calderon, irmã do presidente Felipe Calderon, acumula 32%. Em último lugar está o candidato do Partido Governante, PRD, com 28% dos votos. Os resultados fornecidos correspondem a 82% dos votos apurados.